O CNJ estabelece umas metas, é meta 1 do CNJ, meta 1 de 2019, meta 2, meta 3, e impõe aquilo ali coercitivamente a todos os juízes do Brasil. Então, o CNJ estabelece as metas de acordo com o que ele acha que é bom para o Brasil e obriga os juízes a privilegiarem aqueles processos que tratam sobre aqueles assuntos, ou seja, viola completamente a nossa independência funcional, interfere ideologicamente na independência funcional dos magistrados, sob pena de retaliação disciplinar. Vários colegas respondendo a processos disciplinares, não só nas corrigidorias dos seus estados, como no CNJ também. Então, em resumo é isso, existe uma verdadeira tomada de posse do país por meio do aparelhamento do poder judiciário, é uma estratégia mil vezes mais simples do que a utilização, do que prevê a revolução cultural gramsciana, porque não requer mobilização das massas, não requer grandes organizações, não requer nenhum tipo de sofisticação intelectual, basta o domínio da Suprema Corte. Então, em vez de você dominar um Congresso Nacional com centenas de parlamentares, basta que você domine 11 pessoas que fazem parte da Suprema Corte.